Tá aí ó, Marvel vs Capcom, ganhei de presente, hehehe, de um inscrito meu, muito obrigada e que Deus abençoe o inscrito que me deu Valeu, tamo junto Ivan, muito obrigada pela força ao canal do Youtube Gamer, ó, em breve tem live do jogo Marvel vs Capcom Ah, meu presente de aniversário tá garantido e a live também, eu amo esse jogo, cara, na moral